MÚSICA MÚSICA O palcão pegar! É o Marcelo Palcão na segunda colocação ali! Ele que está brigando lá! Vai brigar com o Claudio Vendente! Viva Médico, cabrone! Aí os pilotos, os pilotos da categoria! Olha aí os pilotos, os pilotos da categoria! 45, o líder da prova! O líder da prova é o Marcelo Focão já! É o Marcelo Focão! É o primeiro colocado, Marcelo Focão! É o primeiro colocado! É, é o presidente, é o presidente da Liga de Meloflós, é o vice-presidente! O Jorge Benavíl presidente é o Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! A Letícia é empossada também! A Letícia é empossada também! O Zéu do Tavares da Liga! Depois da manutenção, a empossada lá! Aí, a manutenção da manutenção, depois dessa categoria, já vamos para a manutenção e também entrega as três categorias! Entrega de troféu! Aí, o piloto, o Marcelo Focão, já vem ali! Já vem fechando mais uma volta! Marcelo Focão está fazendo trocação! O Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! É de noite, Cláudio! O Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! Andando forte! Andando forte demais! Chocou a moto! Pegou uma 250! Pegou um barão ali! Para acelerar! O Zéu do Tavares! O Zéu do Tavares! Está na segunda colocação ali! Na categoria! Na categoria! 45! Tão longe dos... O primeiro e o segundo colocação ali da 45! Na entrega de São Paulo! E... Já passou o pé Mas o Rafael pode colocar É o mínimo A cidade de Amambai, já vai acelerando a sua moto Olha ali, o Claudio Bedramin Final 49 da cidade de Amambai E ele, esse ovo E o dia... Ele está acelerando E o Eduardo Talvez o filho da O Jornal 25m Basta lá, na quarta posição E o Beto Mas o Carlo O Jornal Está acelerando Descogando Foi o que ele se apareceu Ele que largou na primeira colocação corre Aí o Marcel fez a ultrapassagem E ali ele assumiu A entrega é depois dessa volta Aí o líder O líder da população é o Marcelo Fogão Ele vem entrar nesse tempo Ele vai receber uma bandeira quadriculada Para dentro do campeão Da vitória Aí os dois pilotos Pode